Bom, e sobre esse caso, eu vou conversar com o delegado Jorge Wilton, que é plantonista aqui no 5º DP, para saber, doutor, esse homicídio aconteceu no dia 5, o Rafael de Souza Ferreira, que foi flagranteado. Só que também tem Clarice Ferreira Urizi e Jefferson Urizi, que na tarde desse sábado, foi expedido o mandado de prisão para os dois. Foi expedido o mandado pelo juiz plantonista, foram cumpridos o mandado de prisão contra ambos e busca e apreensão na residência deles em busca da arma que foi utilizada no crime. Eles, após as comunicações e medidas de praxe, serão encaminhados para o penitenciário agrícola. A princípio, no dia que chegaram aqui, qual era a participação deles? Em virtude de uma certa contradição entre as testemunhas, nós iniciamos um flagrante contra o Rafael e nós ouvimos os dois e os iniciamos por favorecimento pessoal. Mas, após o tivo de algumas outras testemunhas durante a semana, nós convencemos da atitude dele, representamos pela prisão preventiva, que foi concedida pela juíza. E agora já foi cumprido o mandato, a busca e apreensão da arma, que infelizmente não foi localizada. Não encontraram a arma ainda e os dois, quando chegaram aqui, alegaram alguma situação? Não. Dizem não conhecer a existência da arma e dizem que não tem relação com o homicídio, que apenas se defenderam após a tentativa de agressão pelos populares contra o Rafael, que foi o autor do crime. Eles apenas teriam tentado se defender e proteger o estabelecimento comercial deles. O Jefferson, que foi citado no dia, é que teria pego um testado durante a confusão que aconteceu também, isso procedeu? Ele confirma isso, mas alegando que estava protegendo o seu estabelecimento, que as pessoas queriam invadir, já que ele tem uma residência no mesmo local, a parte de trás do estabelecimento é a residência dele. Então agora, mãe e filho descem para o sistema prisional? Vão ser encaminhados, ela para a cadeia feminina e ele para a penitenciária agrícola. Ok, doutor Jorge. Obrigado pelas informações. Está aí, ó. Esse homicídio aconteceu no último dia 5, que vitimou João Carlos Soares Cruz. E a nossa equipe veio na tarde de sábado, aqui no 5º DP, onde foi feito todo o desfecho. As imagens são de Carlos Paiva e Edilon Albino, de volta com você no estúdio. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.